Pó de banana, Jasmine! Mais detalhes logo após a vinheta, entendeu? Ita me macho, link está todo! Roda a vinheta, KITUM! Música Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu! Sejam muito bem-vindos! Então, bora comigo! Pó de banana, ó, pó banana! Jasmine, o pó banana é o finalizador ideal para um make com acabamento mais profissional. O pó banana Jasmine serve para finalizar a maquiagem, ajudando a selar a base e o corretivo. Textura, pó, peso 13 gramas, preço 15 reais. Esse eu paguei 15 reais, tá? O preço aqui na tampa. E depende muito da região que você mora e de loja em loja tem muita diferença de preço. Tem que pesquisar. Que tal um grande finalizador? Olha, eu usei hoje, ó. Olha a minha maquiagem de hoje. O pó banana foi desenvolvido para todos os tipos de pele. E é usado para finalizar a maquiagem. Possui muitas qualidades como proporcionar um efeito natural e aveludado. Aumitar a durabilidade da make e diminuir a oleosidade da pele. Além de ser uma ótima opção para vários tons de pele, o pó banana Jasmine serve para finalizar a maquiagem, ajudando a selar a base e o corretivo. Devido a sua textura mais fina e solta, ele ajuda a deixar a maquiagem sequinha. O pó banana tem uma cor mais amarelada e, por isso, serve... Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui ela vem do Rex, né? Aí é só virar ela. Só que deixa eu mostrar dentro. Ela é da cor amarelada. Deixa eu colocar aqui. Da cor amarelada. E, por isso, deve ser finalizado bem minuciosamente. E tem um cheirinho, assim, bem... Suave, né? E deve ser finalizado bem minuciosamente para evitar que fique marcado. Não pode passar muito, senão fica aquele amarelão na cara. Modo de usar, com a ajuda de um pincel ou esponja, aplique o produto em todos os pontos que deseja selar a pele. Aguarde alguns instantes e retire o excesso. A cor do pó é amarelo. Não estoura no fresh. Perfeito para você arrasar. Apesar da tonalidade do pó, ele não adiciona a cor na pele. Olha como é que eu estou. Ó, e outra coisa. Eu uso também... Aqui tem variados. Tudo... Tem vários preços. Tem da Ruby Rose. Ó, tem vários da Ruby Rose. Tem da Playboy. Deixa eu mostrar aqui. A Playboy é mais... É mais translúcido. Eu uso também da Vivay, que é translúcido. Ó, translúcido. E também, esse é do Japão. Eu trouxe do Japão. Esse é 24 horas Cosme. O cheiro é maravilhoso, ó. Esse é de riqueza. É bem mais caro, né? Esse é made in Japão. E ela deixa brilhante. Ó, 24 horas Cosme. Todos eles têm um furinho, né? Pra não exagerar na... Na hora de passar, né? Ó, todos com furinho. Esses são os mais baratinhos. Você vai fazer isso, ó. Põe em ponta cabeça, chacoalha. O pozinho sobe aqui em cima. E pega com pincel e aplica. Eu aplico com pincel ou esponja, né? Assim, não pode esfregar. Senão sai toda a base, tudo que você colocou no rosto. Você aplica assim, ó. Dando um apertinho. E depois passa a pincel pra retirar o excesso. Eu super recomendo. É muito bom. Além de ser barato, é bom. Ótimo para selar corretivos e a base. Pra não ficar aquela coisa melequenta. Minhaça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado e comente abaixo. Deixe seus comentários abaixo. Chasmini, pó, banana. É muito bom. Obrigada por ter ficado até aqui. Beijo de luzes. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Aqui a pipi chão. Pipi chão. Olha a pão da chão. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau, tchau.